Mas a emoção é não poder estar entrando em campo com o que é assim, né? É, cara! Chegamos, Monumental de Nunes aqui atrás, ingresso na mão Bora pra mais um Se Chama Inter Essa Loucura Antes da gente começar, já te inscreve aqui no canal e deixa teu like nesse vídeo Porque hoje é dia de Libertadores, é dia de Inter, vem com a gente! Música É hoje o Inter! É hoje! Vamos! Buenos Aires, viagem longa! É uma viagem longa, mas o amor incondicional pelo clube faz a total diferença E nos leva aonde for, nos leva aonde for, pra qualquer lugar que o Inter joga Enchando por Inter, acompanhando a minha primo Que vinha de Brasil a alentar o Inter E, bueno, me acompanhei Música Música Bora! Música 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 Música